E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do lado da Hornet, é o seguinte, rapaziada. Hoje, depois de um ano e um monte de dia, né, Eric? E um monte de dívida. Eu vou andar com uma 350Z, mano, que ficou pronto, rapaziada. Vem com a gente, Eric, vem comigo, porque, mano, é agora, mano. É esse o momento. É super bom. Muda do outro lado lá, já vou ligar o carro, rapaziada, sem mais enrolação. Eu vou andar com o meu 350Z, mano, de 550 cavalos de foda. Chama, chama. Ó, se é cor, não é morcego, não. Cala a boca. Rapaziadinha, então vou ligar aqui o carro, mano. Ele falou que tem como ligar na chave, nesse botão. Você pode ligar, dá o start lá na tela, lá e deixa, só clica e solta. Só clica uma vez. O carro vai ligar sozinho. Vai ligar sozinho. Olha isso, rapaziada. Vem cá, gente. Mano, primeira vez. Agora costuma aquela avanço aí. É, é pesado, é duro. Aqui é a neutra. Primeira, é isso. Entendi, vamos ver se o carro tá... Bom, rapaziada, vamos sair aqui da primeira vez. Agora. Vamos embora. Tá pega. Nossa. Ó, o tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Nossa. Era isso que eu queria. Foi nem a pergunta do Léo. Vai fazer o tchu-tchu-tchu? Vai fazer tchu-tchu-tchu. Chama, Léo. Vou te dar. Pode. Vai. Vai. Nossa. Tchu-tchu. Mano. Mano. Tem que acelerar mesmo. Entendi. Entendeu? Você vem e chama a lembrança do acelerador. Tem que acelerar também. Já tem acelerar. Entendi. Que louco, mano. Nossa, rapaziadinha do céu. Eu tenho que pegar a mãe desse carro. Nossa, mano. Ele tá muito... Rápido aqui, mano. Aham. Tirar, ó. Pera aí. Quando você tá na embreagem, você tem que acelerar o carro. Tipo, você vem assim, ó. Ó. E tira o pé. Ah, e tira o pé, Pedro. É, você tem que tomar cuidado como você tira o pé, porque esse caminho não é forjado. Então pode tomar muito tranco, tá ligado? Entendi. Depois eu te explico o melhor. É só você saber queimar ele. Vai de primeirinha pra você ver. Boa. Boa, rapaziada. Mano, meu primeiro drift que eu vou tentar fazer aqui. Caramba, véi. Ô, louco, o carro não tem como nunca. Como que o carro tá desse jeito? Não roda. Não roda? Que isso? Nossa. Você tem que chamar no acelerador também. Entendi. Tem que subir o giro, tá ligado? Eu tenho que pegar o G, tá ligado? Isso, só pegar o G. Ó. Caramba, véi. Entendi. Caramba, rapaziada. Mano, esse tchuchuchuchu que ele faz é incrível, véi. Rapaziada, eu tô de cara, mano. É forte, viu, mano? É muito forte. Ele vende uma vez, mano. Acelera mais o carro. Quase isso. Tem que segurar esse tempo, né? Melhor aí, ó. Só cuidado com esse tranco quando você tira o pé. Aham. Assim, você tem que saber o meio pedal e deixar a aceleração do carro subir. Porque a pista é muito curta aqui. Aham. Seria melhor de primeira, né, então? É que primeiro eu ajude um pouco mais no carro. Mas é o melhor seria de primeira. Aham. Porque aqui é muito curto. Ali daria a fazer segunda, mas... Só pra fazer, mas tem que adaptar pro carro. Entendi. Depois eu te mostro como que você pode sair. Nossa, rapaziada. Eu tô muito. Tô muito amando esse barulho. Cai, agora, mano. O jeito de andar nele vai ser totalmente diferente. Já vai ter que vir um cavalo louco. Já. É sempre acelerando forte, entendeu? Você vê que o Eric colocou o anti-lag no dele. Pra ele não ter que ficar mantendo a aceleração no pedal. É, o Renato também tem isso aí. É, igual o do... Exatamente. Igual o do Renato. Igual o carro do Renato. Anti-lag. Só que daí, por exemplo, se você não usa o anti-lag, você acostuma... A hora que você puxar o freio de mão, que você tá com o pé na embreagem, você já vem acelerando mesmo. Caralho. Nossa! Entendi. Na hora que o bagulho vem... Ele demora pra subir. Ele tem um lag. Aham. Mas se você tirar esse lag, o bagulho vem do pé no fundo toda hora. Aham. Nervoso, mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É isso aí. Só que você tem que calçar ele, tá ligado? Ah, tem que continuar. Nossa, mano. Você tem que calma, calma, calma. Que bagulho louco, rapaziada. Fazer subir mais ainda o giro. Mais um pouco? Quer que a gente goste de uma? Aham, faz uma aí pra você ver. Pegar mais ou menos o jeito. Tem que vir com raiva. É, dois, três, quatro, quatro. Tem que vir com raiva. Acho que esse barulho é quando dá. Olha lá, agora o Eric vai andar. É. Olha a diferença agora. Olha a diferença agora. A diferença? O Eric tá acostumado a andar com o carro com mais potência. É, o Eric anda com 800 cavalos às vezes, né? Ele chega a andar, então... Ele tá com uns 640 de roda, né? Dá quase 800 de motor o carro dele. O cara tá acostumado. Tem que ter menos... Ele tem medo, né? E não é dele também, ele não tem dó, né? Tem esse motor também. Terceirinha, mesma coisa. Você bate reto aqui, ó. Tá. Ó. Já encaixa. É, é meio justo. Então você tem que encaixar certinho. Eu vou fazer uma normal. Aí você vai ver como que o bagulho enche, né? Tá vendo? Eu vou fazer essa coisa aqui. Eu vou fazer esse fim, né? Eu vou fazer esse fim. Ou vara, tá? Ah... Não, então nem para chips apósito. Ai que vem. Que berço agora. Ah que, isso com o chão. Vou fazer essa coisa. E aí Meu Deus. Ai eu sou... Seu fim, meus inimigos, quer? E aí Esperei que significa isso. E aí a gente põe tudo. Agora eu vou fazer um devagarzinho. Quando você vem em uma certa velocidade, se você não acelerar o carro primeiro, antes de soltar a pelembragem, o carro vai gripar. Ele vai sentar. Porque ele não é um carro aspirado, que ele tem a força só pra você acelerar e ele desgrudar do chão. Então eu vou fazer uma bem devagarzinha pra você ver. Lá em cima lá. Eu vou 20 segundinhas, daí eu vou queimar a embreagem. Aí você vai ter que ter essa noção. Que o Renato no começo também aprendeu a lidar com essa parte. Você tem que dar uma queimada. Só que você tem que tomar cuidado, porque essas pancadas, se você não souber fazer, ele vai quebrar, tá ligado? Ó, eu vou devagar, ó. Ó, ó. Devagar. Eu levantei o carro, depois eu só fico dosando. Depois só mano, entendeu? Se caso ele ia dar uma apagada, você dá aquela embreada e acelera junto. Junto. Não adianta você só embrear, porque o carro vai cair o giro. Então você tem que emprenhar e ó, aí você solta o acelerador, só que achar um ponto ali pra não dar aquela pancada. Faltadinho de cabeça. Beleza? Bora lá então. Vai lá. Bom rapaziada, agora eu vou testar o carro aqui em cima. Faltadinho de cabeça. Juro. Não vou ser a se adaptar com o leg do carro. É não, agora eu vou ter que aprender a apagar de novo. Mas aqui, como eu falei, é muito pequeno. Pista maior, você vai se também. Eu posso acelerar mais o carro. É né? É. Agora não vai, agora tá muito devagar. Muito devagar? É, tá muito parado, aí tem que ser de primeiro. A pista aqui tá bem definida. A pista aqui tá bem definida. Tá estreadinha no carro? Ah mano, gostei. Valeu mesmo, de verdade mesmo, amei o carro. Juro. É isso aí. Nossa gente, de verdade mesmo, mano. Que... Eu tomo, mano. É assim ó. É só você se adaptar com a Veloscari da pista. O carro, como é um jota e a promena é grande, teoricamente, você é só entender esse leg do carro e acabou. É, eu vou ter que pegar só a parte da segundinha. É, claro. Aqui tá muito pequeno, então aqui vai ser ruim mesmo. Por exemplo, se eu fosse fazer essa pista descendo de alta... Segundona aqui, você ia arregaçar. Eu ia arregaçar. O que que acontece? O carro tá com pouca velocidade. Aham. E aí o carro limpa bastante. Entendi. Por exemplo, aqui ia ser filé. Não, ia ser lindo aqui. Ali, eu que já tô acostumado a esse leg, eu consigo fazer de segundo. Aí ficou... Já tô aqui. Tá espriando de bom aí, ó. Tá. Ele espriou de alerta. Tá 100 graus aí, então? Até 115, 120 graus. Não prejudica o motor. O ideal é você parar e acelerar por 100 graus, porque daí ele vem derrubando. Ah, entendi. Mas tem que esquentou, porque tá de primeira. Ficou muito lá. Tem que parar. Aham. Mas não tem problema. O que que é o ideal também? Quando você for cortar giro, geralmente você segura e levanta um pouco o pé, você ele erra de novo. Isso funciona. Aí, isso vai ficar muito. Não, ele ajuda você a ficar 12 anos também, tá ligado? Ah, entendi. Você quer tentar lançar uma de segundo aqui, ó? Que nem o que eu fiz naquela hora? Vamos aí. De graça? Aí você levanta o pé, dá uma acelerada mais forte, e dele o carro se mexeu. Deixa ele mais de lado. Mais de lado ali? É, sobe mais devagar um pouco. Ó. Você viu que você voou e já tirou o pé da embreagem. Aham. Tem que esperar o giro subir mais ainda. Mais um pouco? É, assim ó. Você segura mais pela embreagem e espera o giro subir. Tá. Aí você solta pela embreagem. Lá o pouco vai devagar, pra você ter tempo que achar mais acelerado. Aí, vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Você entra e acelera. É isso aí. Mais de lado que ele tinha. Isso, só que deixa ele mais de lado. Aí você tira o pé e... Tá ligado? Tem que deixar ele bem de lado, porque a hora que você acelerou, vai. Tipo agora, tinha que ter. É, tinha que acelerar mais. Mas o cara percebe que o pé já tá lá no talo. Aí... Se ele esperar um tempo a mais. Aí ele vai subir. É, vai subir. Vai. É isso aí, ó. Entendi. É isso aí, volta. Eu tô com dó do carro. Não pode. Você viu que você fez certinho? Aham. Vamos aí. Eu fiz o que o Marstinto mandou eu fazer aí. Eu tô com dó de fazer. Não. Eu tô com dó dezembro. Eu tiro aqui pra dias. Eu preciso. Eu tô com dó. Eu tenho um tempo pra mim. Aqui, deixa eu colocar aqui. Arroge! 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 O arco ali encheu, você parou. Aê, moleque! Aê! É isso aí, só toma cuidado não puxar o freio de vão e soltar o pé junto, quase você fez isso agora, aí quebra, perfeito, acelera, você viu? Aham, acelerou e já era aqui, ó, é isso? Você tá pôr de fumaça aqui agora. Ó, isso aí. Eu tinha que acelerar mais. Você não empregou e não acelerou, entendeu? Isso jogou certinho. Pode acelerar mais o acelerador antes de soltar a embreagem. Aham, demorou um pouquinho ainda. Mano! Tá vendo que o giro não tá subindo? Sim. Você tem que ter um delay a mais pra acelerar ele. Vai, acelera bastante, mano. Acelera! Nossa, o... Você tem que sincronizar. Só essa pisada, ele sobe o giro, você pisou e soltou rápido. Tem que acelerar mais. Acelerar, se pisar, esperar um pouquinho a embreagem. E você tem que pisar e voltar rápido, aí você solta. Quando a pista é travada. Rapaziada! mano, que rolezão eu fiz aqui com o Modo 350Z velho do céu mudou tudo né Léo? mudou tudo, nada a ver do que eu sabia antes aqui, mano juro, é muito diferente o carro tá muito forte é, tem um delayzinho é o lag que a gente fala né? mano, agora toda vez que você tava nesse lag eu não entendi, agora eu entendo você acelera o carro vai assim ó o carro tá louco e eu tava com dó no começo, tipo acelera, mano, vem do carro vai acabando com tudo mano, mas é isso o 1J tem mais lag do que o 2, esse lag do meio do caminho é que você tem que aprender a lidar com ele só mas a hora que vem, vem o monstro você não vê ali o carro, já vem escapando tudo mano, na subida eu acelerava ele, mano, escorregava é que aqui é pequeno Léo, então assim galera, pra vocês entenderem, além do Léo aqui é muito pequeno, então aqui tem que ser de primeira por isso que de primeira dá pra fazer e segundo esse redondo aqui, você viu, mano, o carro? o nosso deles, esse carro é longo por isso que tem tudo isso, mais o lag porque a marcha ficou um pouco longa então isso te atrapalha muito em pista pequena entendeu? tudo isso é um conjunto mano, eu vim descendo ali, mano mano, dá vontade de fazer tudo nessa parte porque essa parte ali, rapaziada, não dá pra fazer agora a gente só pode fazer na parte de cima rapaziada, eu senti que o meu carro, mano, em alta tipo assim, nessa parte do kart aqui, ó mano, ele ia sair super bem só que agora, a gente tá podendo fazer drift aqui no campo de treinamento de drift aqui é pista de kart tipo, a gente só pode andar lá igual o kart, carro normal aí drift pode fazer aqui em cima mas eu sinto que se fosse na pista de kart mano, dá vontade de fazer tudo descendo tudo subindo tipo, com o pouco que a gente tá tendo aqui já dá pra ver a diferença que o carro teve, tá ligado? então, mano, o bagulho tá extraordinariamente extraordinário o bagulho tá forte, velho agora, mano, nesse pedacinho aqui eu vou fazer um driftão Coronado, grava pra você ver, mano vai em primeira onda, eu vou ficar de fora de primeira onda grava no meu cenário também? grava bora, rapaziada mano, aqui mano, aqui é outra pegada, meu parceiro o bagulho tá bruto então, Coronado, é o seguinte depois que você mandar comigo aqui você vai ver, mano o carro ficou mecânico demais, mano o bagulho tá muito bruto, juro quero ver, quero ver rapaz, julho, bagulho louco, hein? e os tiros no escape ali? é doido você tá doido rapaziada, meu céu bagulho tá doido falou que doido? olha, mano que carro sensacional Eric rapaziada esse aqui foi o primeiro teste com o meu carro mano, juro o carro mudou totalmente totalmente não, é outro mano, é outro carro é outra tocada é um carro muito mais agressivo vai ter que... eu vou ter que me acostumar com o carro porque antes do Z ele era muito tipo assim ele era mais... mais sensível mais sensível mais linear tipo, era um motor aspirado acabou um negocinho simples ali agora aqui ele veio uma sapatada de uma vez eu senti que ele é muito mecânicozão tá ligado? bagulho louco é, tem muito ângulo você viu que em momento algum você vê que você exagera no ângulo tem ali e você vai e tem mais um pouco ainda é, tipo não, quando eu passo do grau eu posso passar mais ainda o carro vai... te salva toda hora você nunca vai rodar nunca vai rodar na vida isso é bom porque tipo você que já sabe andar bastante você consegue andar mais rápido tipo lá na Drift Meeting ou qualquer outro lugar que você for andar você consegue entrar mais rápido nas curvas porque você tem ângulo pra segurar o carro sim e antes você tinha um kit ângulo mas não era tudo que dava não era tudo que dava eu tinha kit ângulo mas tipo se eu passasse do grau ele rodava esse aqui mano não tem como rodar se eu rodar com coisa desse aqui meu amigo o carro pode ficar de lado assim mas eu acho que vira cara de guijo mano gente, então é isso rapaziada boca Dani depois vocês vão dar uma volta mano o bagulho ficou muito louco velho com o lado você vai dar uma volta na hora que os molequinhos meu piloto? tá louco olha aí os meninos não podem nem sonhar mexer com esse carro porque olha olha aí já pensou? o boquinha ou o Deus dá uma voltinha? ah você deixa o boquinha? mas deixa aí eu sou mil vezes não é aquele no simulador mil vezes não, mas não é andar é andar e não fazer drift aqui ah não é dar uma voltinha é coronado é boquinha você não quer dar uma voltinha não vai? não vou não ô mano o bagulho ficou muito forte tô com medo tô com medo aqui ó vou dar uma subidinha você não joga a pista você tá com medo de vinho é legal hein coronado ó se me mostrar confiança eu deixo você pra dar um zerinho aqui e volta como que eu vou te mostrar se você não vai deixar eu andar? mano aqui ó aqui então aqui é mas ó eu juro o carro tá difícil de andar a última vez que alguém andou nesse carro quebrou o farol de 7 mil reais o farol é ai Thiago Reis mano juro ó eu o carro sendo meu eu tô tendo um pouco de dificuldade de tipo assim sabe tem que criar uma conexão com o carro tá ligado? você tem que ter ter um elo tem que ser um tem que ser você e o carro tá ligado? é uma conexão tá ligado? entre você e o motor é eu sou melhor que você é no simulador você sabe né? ah eu sou melhor que você é no simulador simulador é videogame é aqui o bagulho é louco é quente viu moço é quente mesmo aqui na Orlega é mais quente ainda olha aí rapaziada mano então é isso primeiro rolê com o meu 350Z rapaziada depois de um ano estranhei meu carro totalmente mano é outro carro é outro toque outra pegada tô andando com o pneu atrás mano 18 porque mano antes eu andava com o pneu 17 pra ajudar o motorzinho agora mano tô com o motorzão o 18 tá escorregando que nem uma beleza e é isso gente se vocês gostou desse vídeo mano do meu 350Z de volta deixa muito seu like mano se vocês querem ouvir de meus amigos dirigindo ah dirigindo não né mas uma mortinha no passageiro deixa nos comentários demorou? então é isso valeu falou aí eu não quero viver ame que tem aí 2 3 A da toa young